Ô, Vivi, você tem certeza que é por aqui a cidade de Giasta que essa bruxa dá agora? Se você falar assim, eu perco a confiança em mim mesma. Mas... Se você entende, faz alguma coisa, poxa. Você não é uma princesa? Ei, só que isso não tem nada a ver, porque eu sou uma princesa e não uma bruxa. Tem certeza? Já que é assim, olha você o mapa, o Sob. Ai, não. Escutem todos, meus cidadãos. Tudo que tem nessa ilha são todas as minhas guloseimas. Mas eles vão! Mas é claro, senhor. É porque a Vossa Alteza é o nosso rei e soberano senhor. Parado aí!